Vamos a Brasília agora, senadores da oposição vão aproveitar a sabatina de Flávio Dino no próximo dia 13 para fazer as perguntas que seriam feitas se o ministro tivesse sido convocado para depor na CPMI do 8 de janeiro. De acordo com uma reportagem do jornal O Globo, os questionamentos envolvem os alertas da BIN, o desaparecimento das imagens do circuito interno do Ministério da Justiça e a atuação da Força Nacional. Dino também deverá responder sobre a visita feita ao Complexo da Maré em março deste ano. Bom, Silvio, pelo menos nessa sabatina Flávio Dino não vai, não deve fugir, não vai se eximir, não pode alegar problemas de segurança, medo, enfim, vai ter que responder a essas perguntas e nós aqui na semana passada fizemos aí um pupurri com piores, melhores momentos do ministro Flávio Dino até para municiar os senadores aí aos questionamentos nessa sabatina no próximo dia 13. Mas o Flávio Dino já perdeu o medo de ir ao Congresso Nacional, tanto que tem ido praticamente todos os dias. Esteve hoje, mais uma vez, ele tem visitado os gabinetes dos senadores, inclusive senadores de partidos que não são de esquerda. Olha, são praticamente dez dias até a sabatina, no dia 13. Todas essas perguntas serão feitas. Provavelmente deve ser, ou deveria ser, a sabatina mais longa da história. Até hoje é a do Edson Fachin, com 12 horas e meia. Mas o ministro Flávio Dino precisa responder algumas perguntas, nem que seja a última oportunidade para ele fazer isso. Seja as imagens do dia 8, sejam as imagens do dia 8 de janeiro que sumiram, por que sumiram, como sumiram, por que não foram localizadas. Ou a presença da Força Nacional de Segurança naquele dia, quem comandava aquela tropa. O que ele assistiu de camarote do alto do Palácio da Justiça? Como ele conseguiu entrar em uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, sem escolta policial? Vocês já imaginaram uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro tentar entrar ali naquela mesma viela, onde moram pessoas de bem, brasileiros, trabalhadores, pessoas que são feitas reféns pelo tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro? Pois bem, como ele conseguiu entrar sem escolta lá? Porque os assessores do seu ministério receberam não uma, mas mais de uma vez, quatro assessores, uma senhora cuja alcunha é dama do tráfico, ligada justamente ao Comando Vermelho, que tem base operacional no Rio de Janeiro, mas se espraiou para outros 12 estados além do Rio de Janeiro. Inclusive, na própria região, na favela onde o ministro Flávio Dino esteve. E aqui não estou fazendo nenhuma elação. Eu quero apenas que ele responda essas perguntas, porque ele não responde. Ele debocha do Congresso Nacional. Ele que tem um mandato de senador para cumprir, mas não vai. Não vai. Ele enganou dois milhões de maranhenses que votaram nele e terão pela frente Ana Paula Lobato, a sua suplente sem voto, que só faz parte dessa chapa, e ganhou oito anos de mandato no Senado da República e todas as benesses e regalias, porque é a mulher do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Claro, o comunista também. PC do B do Maranhão, portanto amigo de primeira hora do ministro Flávio Dino. Esse foi o presente que Flávio Dino deu ao povo do Maranhão, porque os demais presentes ele já entregou ao longo dos últimos anos. O pior IDH do Brasil, o maior número de pessoas beneficiadas pelo Bolsa Família em relação à carteira de trabalho assinada. Tem muito Bolsa Família e não tem trabalho. É um Estado que não cuida das pessoas. Isso porque ele, quando assumiu o governo do Maranhão, se comprometeu, registrado em vídeo, a melhorar a situação daquelas pessoas depois de muito tempo sob domínio do Sarney.